Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu estou aqui para poder fazer a resenha do mangá Last Notes, da Kanoko Sakura Koji. Esse mangá vai contar a história da Emiro, uma menina que vive isolada com seu avô numa vila. Porém, depois de ela descobrir que ele morreu numa viagem, ela acaba ficando responsável por levar um objeto dele para essa loja de incensos lá em Tóquio. Lá ela vai conhecer o Aki e o Haru, que são dois irmãos proprietários dessa loja. E lá também ela vai descobrir que o avô dela fornecia para eles um incenso chamado Hangoko, que permite que a pessoa que acende ele veja e fale com a alma de um ente já falecido. Eu não sabia nada sobre esse mangá e só comprei porque eu achei a premissa interessante. Vou falar um pouco sobre os personagens. A Emiro é uma personagem de shoujo bem padrão, pois ela é fofinha e ingênua e precisa amadurecer diante dos problemas. O Aki é o irmão mais velho dos dois, porém ele parece ser mais novo porque ele é todo distraído, divertido e fofo. Haru é o mais novo, porém ele parece mais velho por ser mais maduro e responsável. E eu não gostei dele, porque nos dois primeiros volumes ele fica bem de apoio, mas nesse ele acaba tendo um pouco mais de destaque e eu não gostei das coisas que ele fez, então achei o personagem tão escroto e muito sem noção. Para mim não teve nenhum triângulo amoroso, porque estava na cara quem era o casal e que eles se gostavam. E eu acho que quem for ler esse mangá pela parte mística vai se decepcionar, porque é só um pano de fundo para o romance e para o desenvolvimento dos personagens. E assim, eu gostei bastante porque eu me apeguei muito ao Aki e a Emiro e eu queria saber o que ia acontecer com eles. E assim, eu até me surpreendi com o terceiro volume, porque eu podia ter terminado de um jeito nada a ver, mas acabou terminando legal e de um jeito bem fofinho. Os três volumes tem capas lindas e o traço é bem delicado e bonito, então eu gostei bastante. E vou mostrar aqui para melhor para vocês. Tem a capa do volume 1, a do volume 2 e a do volume 3. Eu gostei muito das cores, porque eu amo essas três cores em capas. O branco, o vermelho e o azul, então eu acho que ficou muito bonita. Um pouco do traço. Enfim, não foi uma história incrível ou my god inovadora, mas eu achei uma história divertida e fofa e eu dei 4,5 de 5 estrelas. E eu recomendo sim, gente. Vai dar a pena. Para quem gosta de mangá de romance, eu acho que vai gostar. Agora, se você pegar esse mangá na intenção de ler um mangá diferente, um shoujo que não foque no romance, sei lá, foque na parte mística, você vai se decepcionar. Então, já fica o aviso aí. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos, comente o que quiser. E não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí. Muitos beijos e tchau!